Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Brashfoot M17 galera e dessa vez galera trazendo aqui Brashfoot dos inscritos tá todo mundo aqui galera agora eu não fiz ainda a série vou postar o primeiro capítulo hoje mas não vou postar porque a gente tá precisando agora de zagueiro a gente não tem um zagueiro só tem um zagueiro ali no time titular tem um aqui no time reserva mas tem alguns aqui que é do time antigo do jogo mesmo eu tô precisando de zagueiro então a gente tem que conseguir mais pelo menos dois zagueiros aí só tem esse Guilherme aqui também que veio foi dos inscritos mas o restante aqui tem alguns aqui que não é e sim galera tem esses que que tá daqui da base alguns que eu pedi primeiro os primeiros aí que comentaram então eu já está aqui ó totalmente aqui esse vai ser o nosso time vai ajudar com o time bom vamos para começar aí no campeonato pernambucano mas antes de começar a galera a gente tem que precisar de zagueiro aí pronto vocês que não se inscrevam ainda que quer jogar aqui no nosso campeonato aí com o braço dos inscritos é só vocês aí deixa aí agora só tem vaga para zagueiro galera se você quiser jogar tem vaga para zagueiro se você não quiser quiser jogar atacante o meu campo aí eu posso até botar vocês aqui ó na base aqui da equipe mas daqui para frente eu vou subir aí para o time principal a gente vai começar também galera aqui vamos jogar o pela série de do campeonato só se a gente jogar bem aqui o estadual já joguei um joguinho só para fazer o teste ali a gente ganhou de 2 a 0 aqui para o time do central fui 2 a 0 em cima do central aí a gente tem que tem que ficar aqui no g4 e para ir para a próxima fase e jogar a série de do campeonato brasileiro então galera esse eu só fiz esse vídeo é só para perguntar vocês eu só fui ainda sério ainda porque tá precisando de zagueiro a gente só tem um zagueiro aí que esse bruno rafael e temos cadê tem esse guilherme mas vou subir vou subir ele também para o time principal depois então isso aí eu só tô precisando ali de de um de zagueiros galera agora só tem vaga pra zagueiro na equipe quando eu consegui o zagueiro vou fazer a série pra gente trazer o vídeo então aqui esse vai ser nosso time temos três camisa esse é que vai ser nosso time que vai jogar interfil aí é o time que eu criei então vai ser isso aí ó temos três camisas aí temos uma a branca que a titular temos um azul e temos essa verde que a terceira é que a camisa especial a gente está precisando de zagueiro aqui ó como vocês estão vendo meu campo e muito temos muito meu campo temos muito atacante aí também e laterais a gente parece tempo temos quatro laterais é dois direita e dois esquerda e também é estamos bem ali de laterais tá bom quatro laterais aí então esse aí só vai ter vaga se quiser tem mais aqui que ataque meu campo lateral e goleiro só vai ter vaga aqui para a base se quiser se não quiser pode jogar até jogar zagueiro e no time da gente não sei que eu só fiz esse vídeo aí então vou ficando por aqui tem essa galera vou ficando por aqui pedindo deixa você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social e galera que os seus amigos é até o próximo vídeo fui